A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É difícil porque eles não tem visto algo assim E se fosse algo que eles haviam visto antes E sabendo o preço Eles poderiam dizer Eu vi essa bolsa de algo assim E ela custa isso Mas eles não tem visto Eles não imaginam quanto custa Para mim vendo a pasta É uma admiração E o que está aqui já é muito importante Para a comunidade Já tem uma lâmpada Para iluminar E tem um carregador Através de bateria Nas comunidades já há problemas As pessoas tem que dirigir a um local Onde tem uma bateria Um inversor para carregar o telefone No sítio onde não há energia Agora com uma pasta desta até pode ser útil E já tem uma lâmpada Que pode iluminar o que já é importante Que é a base Um telefone para comunicar E uma lâmpada para iluminar É uma tecnologia fácil de usar Quanto custaria esta tecnologia É o que queria saber Só Esta tecnologia aqui no nosso país Eu penso que iria custar Mais ou menos uns 3 mil metricais 3 mil Tendo em conta que Facilita a vida da Pessoa da comunidade por exemplo E no nosso país A tecnologia custa caro Porque temos que importar De outros países No caso Esta pasta esta tecnologia Vendo nos Estados Unidos Da América Nosso país não produz Importa tudo Então As coisas ficam caras Ficam fechadas Se nós produzíssemos aqui No Moçambique Estaria barato Logicamente Agora como vende fora Vendo nos Estados Unidos O dólar está muito alto Então Acaba sendo este produto muito caro Estava a ver Que há possibilidade mesmo De um alfaiato Fazer umas pastas destas São necessários As componentes Que estão aqui Tecnológicas Que estão aqui na pasta Só para completar Penso que é possível E pode ajudar bastante Pode ser uma coisa boa Com menos custo Tirando a bolsa Se tirando a tecnologia É Até que iria estar a meio 50 dólares 5 dólares Com a tecnologia E iria aproximar A uns 10, 15 dólares Tô sempre a subir Aos meus pais Um forte obrigado Obrigado Aos impeachosos Aos impeachosos Aos impeachosos Aos impeachosos Obrigado.